As perspectivas políticas e eleitorais para 2018 na entrevista do dia com Maria Lídia Flander. Entrevisto o sociólogo Brasílio Salun Júnior, professor titular de Sociologia da USP. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Obrigado pelo convite. 2018, ano eleitoral e entendido por muita gente como um ano de grandes incertezas. E é claro, quando nós falamos em incerteza, vem aí um outro sentimento, que são os temores. Incerteza gera uma insegurança. Na política nós temos indicadores que de fato temos razões para temer 2018? Eu acho que... eu não creio que haja razões para temer. Eu acho que, claro, que há muita incerteza. Eu acho que janeiro e fevereiro vão ser dois meses muito importantes do ponto de vista de redução de incerteza. Primeiro porque em janeiro vai haver o julgamento do ex-presidente Lula. E isso vai definir de forma muito marcante o processo eleitoral. Então, eventualmente, se ele for condenado em segunda instância, de forma nítida, por exemplo, então as chances dele ser candidato vão ser muito pequenas. E aí, provavelmente, o PT e as esquerdas em geral vão tentar gerar um novo candidato. Mas, claro, que a gente não vai resolver isso imediatamente, mesmo que o Lula seja condenado, porque vai haver muita disputa jurídica no meio de tudo isso. Então, eu tenho a impressão que só em setembro do ano que vem, de fato, a gente vai ter uma resposta definitiva com a decisão do Superior Tribunal Eleitoral, que vai decidir se o ex-presidente pode ou não pode ser candidato. É, porque ele pode entrar com recurso e essa coisa tem toda a chance de se arrastar demais. E a outra, eu acho que a outra elemento importante para o processo vai ocorrer em fevereiro, quando se votar, se votar a reforma da Previdência. Porque, dependendo do resultado desta votação, a capacidade do centro político, vamos dizer assim, e especialmente da coalizão governista, de propor alternativas, vai aumentar. É, aliás, eles já estão empinando, o nariz, já estão com exigências, tanto que houve o adiamento. Exatamente. Houve a pressão e houve o adiamento da votação. Então, esse tipo, essa decisão, acho que vai ser meio crucial, porque caso o governo não consiga aprovar a reforma da Previdência, ele vai entrar politicamente muito enfraquecido no processo. Então, essas duas decisões, assim, vão marcar bastante, eu acho, o ano que vem. Mas, eu tenho a impressão que, de qualquer maneira, nós vamos decidir em outubro. Bom, temos tempo, vamos dizer. Tempo, algum tempo nós temos. Mas, agora, é interessante, a Operação Lava Jato, ela identificou e exibiu muitos políticos eleitos, parlamentares, no Congresso Nacional, envolvidos em denúncias de corrupção muito sérias. Nós podemos acreditar que tanto Câmara como Senado passarão por uma renovação? Olha, Maria Lídia, eu acho que a renovação vai ser menor do que se poderia imaginar. Por quê? Mesmo com essa... Quando a coisa ficou tão explícita como ficou, as pessoas tendo aparecido mesmo, tanto com denúncias tão graves. Algumas das pessoas envolvidas, obviamente, não terão muita chance. Mas, acontece que, em primeiro lugar, se a gente seguia, digamos, o dito lá do Marcelo Odebrecht, todos os políticos usavam o Caixa 2, né? Aliás, o lance do... a doação de empresa era legal. Exatamente. Caixa 2 é que são elas. É, a Caixa 2 simplesmente, enfim, não se declarava, mas se usava, né? Mas era doação de empresas. Então, esta... o que ocorre, obviamente, é que uma parte dessas doações não serviram a fins eleitorais, mas serviram ao enriquecimento pessoal de vários dos políticos envolvidos, né? Que eles também exibiam. É, mas, enfim, eu não sei se isso estará claro até outubro, a ponto de inviabilizar tantas reeleições. Eu suspeito que a gente vai ter mais reeleições do que o esperado. Eu acho. Eu acho que é difícil, inclusive, porque você tem problema de financiamento de campanha. Os grandes partidos conseguiram concentrar os recursos, né, de campanha. Vão, eles mesmos, distribuir esses recursos pelos candidatos. Então, vão ser privilegiados aqueles que já têm cargo. Então, eu suspeito que não teremos tanta renovação. Agora, mas tem uma coisa interessante acontecendo, né? Houve o surgimento de muitos grupos que criaram movimentos que promovem debates, discussão, interlocução permanente nas redes sociais. Isso, nós podemos acreditar que possa haver alguma virada política no sentido de que valores e compromissos com a sociedade sejam cobrados e por isso mesmo novas pessoas possam surgir e conseguir se eleger? Olha, eu espero que esses movimentos todos tenham alguma eficácia, né? A gente não sabe exatamente como isso, em que isso vai resultar. Mas eu espero que tenha bons frutos, toda essa movimentação, porque são vários grupos, né, que se articulam, inclusive colocando novos candidatos, etc. Mas, vamos dizer assim, as regras eleitorais, elas não facilitam coisas como, por exemplo, o que ocorreu na França, que você tem um candidato novo, o Macron, que não só venceu, como ele conseguiu fazer maioria no parlamento. Isso aqui no Brasil não pode, não pode acontecer por causa das regras existentes. Então, nós não temos essa chance de acontecer, mas alguma renovação certamente vai haver e eu tenho a impressão também, tem outro elemento importante. Eu acho que a gente está passando por um processo que necessariamente vai produzir alterações nas formas de fazer política, né? Veja, já o fato de não haver financiamento empresarial de campanha, isso já produz uma mudança enorme no processo, porque elimina um dos eixos, na verdade, do sistema de corrupção que existiu. Claro que não elimina, mas... A cultura não elimina, né? Não. A cultura da corrupção, não. Não, mas eu acho que ela se torna mais difícil de se viabilizar. Certo. Agora eu tenho a impressão que a gente, digamos, resta agora fazer algumas mudanças agora no próprio sistema eleitoral, para que essa mudança se complete. E eu espero que isso ocorra nos próprios... E consolide, né? Exatamente. Então, obrigada, professor, por suas considerações. Uma boa noite. Muito obrigado, Maria Elisa.